A cidade de Campos Verdes, no Vale do São Patrício, tem hoje, segundo o prefeito, cerca de 6.500 habitantes. Mas como não teve censo demográfico em 2020 por causa da pandemia, o governo do estado usa os dados de uma estimativa feita pelo IBGE para determinar a quantidade de vacinas que vão para os municípios. Só que essa estimativa apontou bem menos habitantes do que a realidade. O último censo que foi feito em Campos Verdes, no Brasil, foi em 2010, que constatou que o município tinha 5.020 habitantes. Mas anterior a isso, 10 anos antes, a 2000, o censo tinha dado 7.000 poucos habitantes. Como em 2010 deu esse número de 5.020 habitantes, o IBGE está fazendo uma estimativa que o município continue em queda da população. E está dizendo que o município tem hoje apenas 1.830 habitantes, o que não é verdade. Por causa da projeção equivocada, o município recebeu até agora apenas 1.700 doses, desde o início da campanha. Apenas um terço da população foi vacinada. Estão ainda na faixa etária dos 54 anos. A situação é tão dramática que na última remessa foram enviadas para a cidade cinco doses da vacina. E na penúltima, seis. O mesmo ocorre em outros quatro municípios do estado, que também teriam sido prejudicados nessa estimativa populacional do IBGE. São eles, Goianira, Itapirapuã, Guarinos e Matrinchã. Enquanto Goiânia e Aparecida está vacinando aí na casa de 33, 30 anos, nós Itapirapuã está vacinando 47 anos, está há muito tempo. Então o prejuízo é muito grande, é muito desgaste para a administração. A população está desesperada, todo mundo doido para vacinar. Haroldo, que também é presidente da Federação Goiana dos Municípios, diz que a consequência disso é que o número de casos da doença e de mortes nessas cidades está aumentando. E na espera pela vacina, a população pressiona as autoridades. O prefeito Erivaldo Itapirapuã foi ameaçado de morte. Ele teve que ir na delegacia registrar um boletim de ocorrência. Os secretários de saúde estão querendo pedir demissão pela pressão grande da população. Por exemplo, a população chega na unidade de saúde 6 da tarde do dia anterior e dorme na unidade de saúde. No outro dia, às 8 horas, quando a unidade de saúde tem 5 doses. Não são 5 frases, são 5 doses. E tem 250 pessoas na fila. Numa reunião com o Ministério Público e a secretarista do Aldo Saúde, foi criado um grupo de trabalho para levantar o número de doses que precisa ser enviado a esses municípios. A ideia é que se utilize outros critérios para definir essa quantidade. A secretarista do Aldo Saúde tem um quantitativo de quantos cartões do SUS com endereço fixo tem lá. O DSE fez agora a biometria nos últimos dois anos e atualizou a base de dados. Então, nós queremos só que se usam os dados oficiais do governo federal para se resolver essa questão.